Uma barragem gigantesca que pode transformar o destino de um país, ou desencadear uma guerra devastadora. A Etiópia ergue a grande barragem da Renascença com o sonho de se tornar um gigante energético. Mas o Egito vê nessa construção uma ameaça direta à sua sobrevivência. E com tensões militares à flor da pele, a pergunta é, até onde os países estão dispostos a ir pelo controle das águas do rio Nilo? Será que estamos prestes a ver uma guerra por água no coração da África? Isso você vai saber agora! Desde que o mundo é mundo, a humanidade tem travado batalhas ferozes por aquilo que mais precisa. E não, não estamos falando apenas de guerra por territórios ou ideologias, mas pelo que realmente importa, os recursos naturais. Afinal, quem controla esses recursos controla o destino de nações inteiras. Foi assim no século XX, quando a Europa imperialista viu potências como França, Reino Unido, Bélgica, Itália e Alemanha lutando para tomar o controle de vastas e ricas regiões africanas. E esse apetite insaciável por mais terras e riquezas foi um dos motores que colocaram o mundo em chamas na Primeira Guerra Mundial lá em 1914. E o que dizer da invasão japonesa à China em 1932? Com os japoneses em busca de matérias-primas essenciais, como o petróleo, o conflito se expandiu em 1937, culminando numa guerra em larga escala que só terminou oito anos depois, em 1945, deixando um rastro de destruição por todo o Pacífico. E não podemos esquecer que a busca por recursos vitais também foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha invadindo a Polônia em 1939, dando início a um plano cruel de expansão para o leste europeu, atrás de terras, petróleo e, sim, até de escravos. Nem a segunda metade do século XX ficou livre dessa sede por recursos. Basta lembrar da invasão iraquiana do Irã em 1980. Saddam Hussein, de olho nas regiões iranianas ricas em petróleo, desencadeou uma guerra terrível que durou quase oito anos. E quando parecia que a lição tinha sido aprendida, lá estava ele novamente, em 1990, invadindo o Kuwait e tentando abocanhar as enormes reservas de petróleo do país. Um verdadeiro ciclo vicioso de ganância e destruição. Agora, se antes as guerras eram travadas por terras férteis, minas de ouro e reservas de petróleo, hoje o cenário mudou. A água, o recurso mais essencial de todos, tornou-se o novo ouro. Com a demanda por água crescendo de forma assustadora e as mudanças climáticas tornando tudo ainda mais imprevisível, surgiram novos conflitos. As guerras por água. Não é exagero. Estudos mostram que, à medida que a água fica mais escassa, as tensões só aumentam, especialmente em regiões onde esse recurso é raridade. O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, órgão da ONU que estuda as alterações climáticas globais, não deixa dúvidas. O planeta está entrando numa era de instabilidade climática, com impactos severos nos ciclos de chuva e na disponibilidade de água doce. Países que antes nadavam em abundância agora estão enfrentando desafios sem precedentes. Segundo o relatório, a competição por água será uma das principais causas de conflitos no século 21, especialmente em áreas áridas e semiáridas. E não estamos falando de algo que vai acontecer só daqui a muitos anos. Essa guerra por água já é uma realidade em várias partes do mundo. A Índia e o Paquistão, por exemplo, disputam ferozmente as águas do rio Indo. A Turquia, a Síria e o Iraque se lutam pelo controle do rio Eufrates. Até Brasil e Bolívia já tiveram suas desavenças sobre o uso das águas da bacia amazônica. Todos esses casos mostram como a água, esse recurso aparentemente abundante, tornou-se estratégico e valioso. Mas, por mais complicados que sejam esses conflitos, nenhum deles se compara à escala e complexidade da disputa pelo rio Nilo, envolvendo o Egito, Etiópia e, em menor grau, o Sudão. Quando pensamos no Nilo, é quase um sinal de alerta no Egito, que depende quase exclusivamente dessas águas para não secar. Para entender melhor essa briga gigantesca, vamos voltar um pouco no tempo. O Nilo não é só o rio mais longo do mundo. Ele é também o berço de uma das civilizações mais influentes da história. Desde os tempos dos faraós, suas águas férteis foram a base da vida no Egito, permitindo que uma civilização florescesse em pleno deserto e deixasse um legado cultural que se estende por todo o Mediterrâneo. As cheias anuais do rio depositaram sedimentos ricos nas margens, transformando o solo em terras férteis perfeitas para a agricultura. Foi essa abundância que fez do Egito a cesta de pão do mundo antigo. E assim, o rio se tornou não apenas um recurso natural, mas uma questão de sobrevivência. Com o tempo, o controle sobre suas águas virou uma prioridade nacional e a segurança hídrica tornou-se uma questão estratégica. No século XX, essa dependência foi formalizada em tratados internacionais que garantiram ao Egito e ao Sudão quase todo o direito sobre as águas do Nilo, excluindo outros países ribeirinhos como a Etiópia. Um desses acordos, assinado em 1929, dava ao Egito poder de veto sobre qualquer projeto que pudesse interferir no fluxo do rio. E em 1959, um novo tratado reafirmou esses direitos, fortalecendo ainda mais a posição egípcia. Só que os ventos vindos da Etiópia começaram a causar uma espécie de burburinho na parte do Egito. Embora existam acordos que deem todo tipo de poder ao Egito, o grande problema foram aqueles assinados durante a Era Colonial. E a Etiópia, que abriga a nascente do Nilo Azul, responsável por 85% do fluxo de água do rio, não participou dessa negociação. Após conquistar sua independência, o país começou a questionar esses tratados, alegando que eles eram injustos e desconsideravam os direitos dos países à montante. Em 2011, a Etiópia lançou um verdadeiro desafio ao status quo. Iniciou a construção da Grande Barragem da Renascença Etíope, uma obra monumental que promete mudar completamente o jogo. Para os etíopes, esse projeto é muito mais do que apenas infraestrutura. É um símbolo de independência e uma tentativa de sair da sombra do controle egípcio. A represa será a maior da África e fornecerá eletricidade para mais de 60% da população que ainda vive no escuro. Além disso, a energia gerada poderá ser exportada para países vizinhos, transformando a Etiópia em um importante hub energético na região. Mas o Egito, que depende quase exclusivamente do Nilo para abastecer sua população e sustentar sua economia, viu isso como uma ameaça existencial. Com a construção dessa barragem gigantesca, a Etiópia basicamente colocou a mão na torneira que mantém o Egito vivo. E foi aí que a situação começou a ficar crítica e os ventos da mudança agitaram literalmente as águas do rio. Enquanto para a Etiópia a barragem será o caminho para uma era de ouro, para o Egito, essa mesma barragem é vista como uma ameaça existencial. Desde os tempos dos faraós, o Nilo é a espinha dorsal do Egito. Sem ele, não há agricultura, não há economia, não há vida. O delta do Nilo, onde o rio se divide antes de desaguar do Mediterrâneo, é uma das regiões agrícolas mais férteis do mundo. Qualquer alteração significativa no fluxo de suas águas seria um desastre completo para o país. Segundo estimativas, uma redução de apenas 2% no fluxo do Nilo poderia resultar na perda de aproximadamente 81 mil hectares de terra irrigada, comprometendo gravemente a produção agrícola e, consequentemente, a segurança alimentar e econômica do país. E se a Etiópia decidir reter ainda mais água para maximizar a geração de eletricidade, a situação pode se tornar insustentável. Por isso, o Egito exige um acordo legal e claro que defina como a água será usada, garantindo um fluxo mínimo o ano inteiro. No entanto, a Etiópia até agora se recusa a ceder. O motivo da Etiópia estar tão irredutível nessa disputa pouco tem a ver com ego ou orgulho. A verdade é que por trás dessas decisões há uma força maior influenciando cada movimento. Assim como um conselho é guiado por interesses distintos que buscam prevalecer em momentos críticos, a Etiópia também se encontra sob a orientação de uma potência externa. Sim, estamos falando da China, que com sua influência e investimentos, está ali orientando os passos etíopes em direção a seus próprios interesses. E o que a China tem a ver com isso? Calma que você já vai entender. Como já dissemos várias vezes e demonstramos em vários vídeos aqui no canal, quando o assunto é controle de recursos e poder geopolítico, Pequim sempre encontra uma maneira de entrar no jogo. E nesse caso, a presença chinesa não é apenas uma participação discreta, é um verdadeiro protagonismo. Nos últimos anos, a China tem investido pesadamente em infraestrutura por toda a África, como parte de sua ambiciosa iniciativa conhecida como Belt and Road ou Nova Rota da Seda. O objetivo? Conectar o país a mercados estratégicos ao redor do mundo, garantindo acesso a recursos naturais e aumentando sua influência global. A Etiópia, com sua posição geográfica e seu potencial de crescimento, é vista como um parceiro-chave nessa estratégia. E aí entra a grande barragem da renascença etíope. A China enxergou na construção dessa represa uma oportunidade de ouro para consolidar sua presença na região. Pequim não apenas forneceu o financiamento necessário para a obra, mas também tecnologia e expertise na construção. Isso significa que a China não está apenas investindo no desenvolvimento alto etíope, mas também se posicionando como uma potência influente na África, ganhando um aliado estratégico em uma área de crescente importância geopolítica. Agora, por que isso deixa o Egito tão preocupado? Para os egípcios, a preocupação vai além do simples controle do Nilo. Eles temem que esse apoio chinês abra um precedente perigoso na região. Se a Etiópia, com o suporte da China, conseguir controlar uma parte significativa do fluxo do Nilo, o que impede que outros países ribeirinhos façam o mesmo. O medo do Egito é que esse apoio estrangeiro estimule outros países a montante, como o Sudão e Uganda, a construírem suas próprias barragens, diminuindo ainda mais a quantidade de água que chega ao território egípcio. Com uma população crescente e uma dependência quase total do Nilo para a água e agricultura, qualquer redução no fluxo poderia levar a um colapso econômico e social. Desde que a Etiópia começou a construir a grande barragem da Renascença, o Egito tentou de tudo para resolver a questão pela via diplomática. Mas a grande pedra no sapato sempre foi o tempo necessário para encher o reservatório da represa. Desde o início, o Egito insistia que esse processo deveria levar de 12 a 21 anos, para garantir que o fluxo do Nilo não fosse interrompido de maneira drástica. Já a Etiópia, com pressa para tirar proveito dos benefícios da barragem, queria completar o enchimento em apenas 6 anos. O resultado? Nenhum acordo. E a Etiópia não parou por aí. Encheu a barragem em apenas 3 anos, desconsiderando completamente as preocupações do Egito, que viu nesse movimento uma ameaça direta à sua sobrevivência. Diversas rodadas de negociações ocorreram, mediadas um dos Estados Unidos. Em 2020, o governo americano tentou intermediar um acordo, mas as negociações fracassaram. A Etiópia se recusou a aceitar qualquer proposta que considerasse injusta ou prejudicial ao seu desenvolvimento. A União Africana também tentou liderar o processo de mediação, mas esbarrou na falta de consenso entre seus próprios membros. A relutância de Egito e Etiópia em fazer concessões significativas acabou travando qualquer avanço. A disputa foi parar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas, como era de se esperar, as divisões entre os membros impediram uma resolução efetiva. Com as negociações emperradas, o risco de um confronto direto só aumenta. O Egito já deixou claro que, se necessário, está disposto a usar força militar para proteger seu direito às águas do Nilo. E para provar que não está de brincadeira, recentemente enviou 10 mil soldados para a Somália. Mas o que a Somália e os exércitos egípcios têm a ver com a Etiópia? Bom, digamos que as duas nações não têm uma boa convivência. Acontece que a Etiópia firmou um acordo com a Somalilândia, uma região separatista da Somália, para garantir uma saída ao mar. Isso irritou profundamente o governo somali, que viu o acordo como uma agressão direta. Aproveitando a situação, o Egito decidiu reforçar sua presença militar na Somália, como um aviso à Etiópia. O primeiro ministro etíope, Abi Ahmed, reagiu com fúria, afirmando que qualquer presença militar estrangeira na Somália será vista como um ato de agressão. Em outras palavras, a tensão está no limite e um conflito não pode ser completamente descartado. Enquanto isso, o Sudão, que também depende do Nilo para sua sobrevivência, adota uma postura mais cautelosa. Por um lado, vê na barragem Etíope uma oportunidade de controlar as cheias e gerar eletricidade. Por outro, teme que a represa possa reduzir a quantidade de água disponível para sua população. Com a crise política interna se agravando, o Sudão tem dificuldades para influenciar as negociações e tenta não se indispor com nenhum dos lados. Para apimentar ainda mais esse caldeirão de tensões, Egito e Etiópia acabaram de se juntar ao BRICS, o bloco dos países emergentes liderado por Rússia e China, e que também conta com o Brasil. Putin gosta de dizer que o BRICS é o símbolo de um novo mundo multipolar, mais justo e equilibrado. Mas, na realidade, o bloco é formado por nações com rivalidades explosivas. Além do Egito e da Etiópia, temos China e Índia, que há décadas se encaram nas montanhas dos Himalaias e Arábia Saudita e Irã, travando uma guerra fria no Iêmen. A entrada de Egito e Etiópia no BRICS só acrescenta mais dinamite a esse barril prestes a explodir. Agora, qualquer faísca dentro do grupo pode ter consequências imprevisíveis. E o Brasil, que até então navegava em águas relativamente tranquilas, agora precisa lidar com um quebra-cabeça geopolítico complicado. Como equilibrar relações com países que estão praticamente no limite de um confronto direto? O que fica claro é que essa disputa pelo controle das águas do Nilo está longe de ser apenas uma questão regional. Ela se tornou uma peça-chave em um jogo geopolítico muito maior, onde as consequências podem se espalhar para além das margens desse rio histórico. A incerteza e o perigo pairam no ar e o futuro do Nilo e de milhões de vidas que dependem dele está mais nebuloso do que nunca. E agora queremos saber a sua opinião. Qual é o futuro dessa disputa pelo controle das águas do Nilo? Você acredita que a diplomacia será suficiente para evitar um conflito ou estamos prestes a ver uma nova crise se desenrolar na África? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações sobre esse e outros temas globais. Ative o sino de notificações, assim você terá acesso ao nosso conteúdo recente. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!